Ele pode te afugentar no começo, mas o Bacontastico preparou uma listinha pra você detonar em Nioh. Nioh é o novo grande jogo exclusivo pra Playstation 4 e tá recebendo notas altíssimas. Apesar disso, muita gente tá decidindo em não comprar o jogo, já que, como Dark Souls, a sua inspiração, é um jogo muito difícil. O Bacontastico preparou uma listinha pra você novato que quer se aventurar nesse tenebroso Japão feudal. Número 4. Não tente ser 100% agressivo. Nioh é um jogo no qual não adianta você ser sempre o primeiro a atacar os inimigos. Ataque com descuido e você será derrotado em somente um ou dois golpes. No game, pra se dar bem com qualquer inimigo, deixe-o atacar primeiro, use a esquiva e daí contra-ataque, fazendo da sua defesa o melhor ataque. Número 3. Você tem itens de ataque à distância. Use-os. No jogo, você pode utilizar vários itens e armas de ataque à distância. Pedras, bombas, shurikens, até mesmo arcos e rifles. Diferente de Dark Souls e Bloodborne, aqui você tem uma mira precisa quando você usa arcos e armas. Um tiro na cabeça certeiro pode matar aquele inimigo chato à distância. Número 2. Faça missões mais de uma vez. Se você acha que ainda está muito fraco para tentar missões mais avançadas, refaça missões antigas. Você pode ganhar mais experiência para subir de níveis com inimigos mais fáceis. E você também tem a chance de ganhar novos equipamentos. Por sinal, Neo permite que você visite de novo as fases antigas com amigos online. Número 1. Paciência. Aprenda uma coisa com Neo. Você vai morrer no jogo. Uma, duas, dezenas de vezes. Nem por isso pense em desistir. Aprenda os movimentos de cada inimigo e chefe. Não importa se você vai morrer dezenas e dezenas de vezes fazendo isso. Vá aprendendo o ponto fraco, as brechas de cada inimigo de pouquinho a pouquinho e finalmente, depois de muito esforço, você vai conseguir derrotá-lo. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Bacon Top Games. Como está sendo a sua experiência com o jogo? Comenta aqui para a gente trocar uma ideia. Com essa perguntinha eu vou finalizando o vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de dar um like se você curtiu. Até a próxima!